Dois anos, dois anos, surge um novo amor. E essa relação durou quanto tempo, essa segunda? Vinte anos. Vinte anos? Vinte anos. Bem, não se pode dizer que ela é uma mulher... Não, eu sou resistente. Não, resistente é uma mulher de relações longas. São, sou resistente, porque eu sou boa onda. Eu digo sempre, eu sou boa onda. Eu, como passei muito mal na minha vida, eu acho que eu sou tolerante em relação às pessoas. Porque acho que nós cometemos erros e umas vezes... E falhamos todos. E falhamos todos e acabo por ser tolerante. E acabo por me anular e me anulando, porque de certa forma eu sei que eu sei lidar com o drama. Na verdade, sabe que tem um grau de resistência superior ao outro. E um grau de resiliência também. Desta segunda relação, nascem mais dois filhos. Dois filhas. Que idade é que tem os seus filhos agora? Uma tem 20, outra tem 18. Destas. E o mais velho? Tem 37. Tem 37. Bom, uma relação de 20 anos, que quando termina, deixa-lhe que sabor? Porque 20 anos também é muito tempo. Que sabor é que fica destes 20 anos? É assim, deveria ter sido um sabor amargo. Mas, curiosamente, acho que no dia em que acabou, e acabou de uma forma dramática, porque eu abro o meu Facebook e recebo uma mensagem de uma senhora que diz que tem um filho do meu marido. E pronto. E de uma linguagem do género, mais uma branca enganada por uma negra gostosa. Onde é que já vimos esse filme? Pois, justamente. E eu, nesse momento, apercebo-me que, no fundo, eu sou aquela miúda que acabou por tornar a nascer, porque o meu marido simplesmente acabou por fazer aquilo que a minha mãe e o meu pai fizeram 54 anos atrás. E aí eu fiquei chateada. Aí eu fiquei chateada com todas as pessoas da minha vida. Porque quando nós vivemos uma coisa má, eu acho que há um momento em que nós dissemos nada mais de mal nos vai acontecer, pior do que isso não pode. Não é? E, de repente, até podia, porque o homem que, no fundo, eu gostava, porque desta vez eu casei por amor, com quem eu passei 20 anos, com quem nós fizemos as primeiras coisas, ele teve os primeiros filhos. Andou três anos atrás de mim para casar, porque eu não queria. Não é? De repente tinha um filho e eu não sabia. Isto porque ele foi a Angola, não é? Ele foi a Angola, porque assim, quando há a crise em Portugal, nós vemos há seis anos, quando há a crise em Portugal, eu sou angolana. Ele começa a deixar de querer trabalhar aqui e começa a correr. As corridas em Radicais são muito caras. E eu hoje, assim, eu sou uma pessoa que, eu falo mal de mim. Porque, no fundo, a estratégia foi tirá-lo daqui e pô-lo lá, porque senão eu iria falir aqui. E cá já tinha ações. Justamente. Era uma empresa bem sucedida. A empresa estava a funcionar bem e nós iríamos estar mal se ele continuasse com aquele procedimento. O que é certo é que, sendo dez anos mais novo que eu, de certa forma eu achei que ele tinha que fazer alguma coisa por ele mesmo. Sozinho. Ter a sua empresa. Fazer. Mostrar que era homem, porque dava a sensação que era isso que ele achava que sempre viveu à minha sombra. Então eu vou a Angola, vou tratar da minha nacionalidade, consigo, faço uma empresa, arranjo uma casa, para ele ir para lá trabalhar. E assim foi. Portanto, ele foi para lá quatro anos. nós pensamos que era uma estratégia, cinco anos depois ele vinha, cinco anos é fácil de conseguir manter a família com o Skype que há agora e tal, as miúdas eram pequenas, cinco anos depois ele vinha, nós teríamos melhorado a nossa vida financeiramente e ao mesmo tempo ele teria feito alguma coisa sem mim. Certo? Acho que a ideia era essa. E acabou por acontecer, não é? De outra maneira. Ele foi para lá, dois meses depois ele veio e achei curioso, porque realmente a minha vida é simpática. Ele veio impotente. Também? Ah, pois. Então, eu até digo, ninguém mais vai querer casar comigo. Corre o risco de ficar impotente. Justamente. Não me pareça. Entretanto, eu começo a achar aquilo muito estranho. Já impotência há mais? Justamente. Até porque eu tenho noção, isso pode até ser arrogante, que eu não sou uma mulher feia. Não é nada? Eu sou uma mulher bonita. Até há muitos homens a querer, mas não havia. E eu durante quatro anos não tive nada com ninguém enquanto ele lá esteve. Portanto, aquilo não poderia ser a verdade. Não invalida que é uma situação muito má. É. E há de ser muito... E recorrente. Uma coisa que já tinha acontecido, torna a acontecer. Entretanto, eu te aconselho a ir ao médico. O médico, que é meu amigo, diz, oh Elsa, aquilo parece malico, é uma história de remorso. Aquilo foi. Eu fui perguntar, mas tens a certeza que não tens nada para dizer? E não sei o quê. Mas não, ele não tinha nada para dizer, até que alguém... Até que o Facebook traz a resposta. Justamente, traz a resposta. Oh Elsa, olhando para esta história aí, acontece este segundo divórcio e a Elsa, bom, reerguendo-se, porque consegue reerguer-se sempre,